Nesta aula, veremos como transformar um conjunto de superfícies em um corpo sólido. Existem geometrias que somente são possíveis de serem criadas por meio de superfícies. No entanto, depois de criarmos essas geometrias, é preciso transformá-las em sólidos para dar continuidade ao projeto. Vamos ver rapidamente como diferenciar um sólido de uma superfície. Nós já sabemos que quando temos um sólido, a disposição da árvore de projetos é essa que vocês estão vendo, um ressalto base-estrudado desse quadrado que eu criei. E se tivermos mais de um sólido, ou seja, os múltiplos corpos, nós teremos a pasta corpos sólidos aqui na árvore de projetos. E como nós sabemos quando estamos trabalhando com superfície? Eu vou transformar este sólido quadrado em uma superfície para que vocês vejam a diferença. Vou excluir essa superfície e vejam só. Pelo fato de eu excluir essa superfície de cima e deixar esta geometria aberta, como vocês estão vendo, ela já se caracteriza como um corpo de superfície. E todas as vezes que nós estivermos trabalhando com superfícies, independente de quantos corpos de superfícies houver, terá esta pasta na árvore de projetos. Corpos de superfícies. E se você expandir esta árvore, você vai ver aqui o corpo de superfície presente no documento. Eu criei este sketch para mostrar a vocês que também é possível gerar extrusões com superfície. Para isso, basta eu vir aqui neste ícone superfície extrudada e depois selecionar o sketch. Veja que eu já tenho uma pré-visualização. Observem também que as mesmas opções, ou quase as mesmas opções que eu tenho para extrudar um sólido, eu também tenho para a superfície. Vou confirmar o comando e aí está o meu corpo de superfície. E eu sei que é um corpo de superfície e que estou trabalhando com superfície, porque a pasta corpos de superfície está aqui na árvore de projetos. Agora, como eu posso transformar esta extrusão de superfície em um corpo sólido? Vou mostrar. Vou deletar este recurso que eu criei, entrar de novo em superfície extrudada e selecionar o sketch. Notem que aqui na barra de propriedades eu tenho esta opção tampa de extremidade. Eu vou selecionar, eu vou ticar esta caixa. Veja que ele tampou a parte de cima. Agora eu vou habilitar aqui na barra de propriedades ainda a direção 2. E notem que aqui também eu tenho a tampa de extremidade. Vou também habilitar ela e veja que ele também fechou embaixo. Ele gerou uma segunda direção de extrusão e também fechou aqui embaixo. Vou confirmar o comando. E veja só, agora eu tenho um corpo sólido. E eu sei que eu tenho um corpo sólido porque a pasta corpo de superfícies não está mais na árvore de projetos. Eu também posso extrudar superfícies com apenas uma linha, como vocês estão vendo. Tenho apenas uma linha. Eu venho até a superfície extrudada, seleciono esta linha e a superfície é criada. Vejam só. Confirmo o comando. Agora o mais interessante é que eu posso transformar apenas esta superfície, esta simples face, em um sólido. Com o comando de espessar superfície. Vejam aqui na barra de ferramentas. Espeçar. Eu seleciono este comando e clico na superfície. Veja que eu posso escolher a opção de espessar para um lado 1, que é este. Vou aumentar a medida para vocês terem ideia. Vou colocar 20. Eu tenho a opção de espessar para ambos os lados. Então ele está vindo 20 para cada lado. E eu ainda tenho a opção de espessar para o lado 2, somente para o lado de cá, como vocês estão vendo. Eu vou deixar habilitado a opção do meio, espessar para ambos os lados. 20 milímetros para um lado, 20 para o outro. E vou confirmar o comando. Veja só que eu tenho um corpo sólido pelo espessamento de superfícies. Eu criei agora uma extrusão de superfície cilíndrica, como vocês podem ver. E eu quero transformar esta superfície cilíndrica em um corpo sólido. Nós já sabemos que poderíamos utilizar as tampas de extremidade. Mas eu não quero fazer deste jeito. Eu quero mostrar uma outra forma para vocês. Então primeiro eu vou fechar esta superfície cilíndrica com a superfície preenchida. Venho até a superfície preenchida, seleciono aqui primeiro, confirmo, já fechei um lado, vou fechar o outro. Mesmo procedimento, confirmo. Mas observem que por mais que eu tenha fechado, eu ainda tenho a pasta de corpos de superfície. Porque eu apenas fechei. Ele não funciona como as tampas de extremidade, que já fecha e transforma em sólido. Ele apenas fechou. E eu tenho três corpos de superfície. A cilíndrica e as duas tampas. Para eu transformar em sólido, eu vou utilizar a ferramenta de costurar superfície. Então veja aqui na barra de ferramentas. Costurar superfícies. Eu vou selecionar esta ferramenta. E vou desabilitar este controle de espaçamento. Desabilito. E vou selecionar esta opção. Tentar formar um sólido. Para que ao costurar, ele realmente forme um sólido. Agora eu vou selecionar todas as superfícies. Abrindo uma janela. Desta forma. Selecionei todas elas. Notem que todas elas vieram para dentro desta caixa aqui na barra de propriedades. Basta eu confirmar o comando. Ele costurou as superfícies. E transformou isto em um corpo sólido. Veja só aqui a pasta. Corpo sólido zoom. Eu tenho aqui um corpo sólido. Eu mostrei a vocês que é muito fácil utilizar o comando de estrudar superfície, de espessar superfície e de costurar superfície. Com estes comandos, se torna muito fácil transformar corpos de superfícies em corpos sólidos.